Olá, tudo bom com vocês? Hoje vou passar a dica sobre pincéis filetes e alguns exercícios de motricidade fina. Primeiro eu vou ensinar para vocês como diluir a tinta para chegar numa textura boa para trabalhar com filete. Podemos diluir a tinta com aquarela silk, diluente para tinta de tecido ou água, água sem cloro. Para pintar no tecido ela tem que ter uma textura assim, bem macia, sem grumo, não pode estar aguada. Se tiver aguada ela vai expandir no tecido e vai dar BO, não vai dar legal não. Ela tem que estar firme. Vou mostrar para vocês aqui no filete como é que ela fica. Pegando a tinta assim, ela segura na cerda, certo? Ela não pode ficar aguada com essa textura assim, ó. Ó, vê como ela não segura no pincel. Ela até tem tinta no pincel, né? Mas ela não fica uma textura boa. Se colocar no tecido, isso aqui ela vai expandir tudo. Ó, outra dica é como secar o pincel. Devemos secar bem essa parte que fica na virola para não ficar em uma gota aqui, para não escorrer e estragar o trabalho. Bom, agora como que eu vou colocar a tinta no pincel, ó. Vou, a minha tinta já está macia, eu vou rodando o pincel e eu vou colocando a tinta na cerda do pincel e arrumando a cerda para ela ficar nessa pontinha de agulha assim, ó. Bem fininha. Agora eu vou mostrar como segura o pincel e alguns exercícios de motricidade fina. Agora vamos iniciar os exercícios. Seca bem a virola, apoia bem o braço na mesa, na bancada, onde você estiver, para ele não ficar no ar, tá? Para ter firmeza também na mão. E comece os exercícios, fazendo linhas, fazendo vários movimentos de círculo, de arabesco. Já vai treinando os cílios também. Sempre com a pontinha do pincel e o pincelzinho em pé. Vai observando a pressão que você dá na superfície que está pintando. Mas sempre com o braço bem apoiado, tá? E ele em pézinho. Olha, vou fazer aqui, mostrar para vocês na outra posição. Se eu inclino um pouquinho a minha cerda, ó. Ela fica com traço grosso, ó. Eu estou inclinando um pouquinho, encostando a cerda toda na superfície, ó. Fica com um traço bem grosso. Então, eu devo ficar, fazer um traço fino, eu tenho que trabalhar só com a pontinha, tá? E ele mais em pézinho. Aí, não tem perigo da cerda ficar encostando toda na superfície. Ó, vocês podem treinar num papel sulfite. Coloca o papel sulfite e começa a fazer exercício como eu ensinei, ó. Pega a tinta no pincel, apoia bem o braço e vai fazendo tracinhos. Vai treinando a motricidade fina de vocês. Treinem bastante, vários movimentos. Quanto mais treino, mais domínio vocês vão ter do pincel filete. Uma dica é colocar os exercícios dentro de um saquinho plástico ou de uma pastinha transparente que a gente compra em papelaria ou até mesmo no piso, como eu fiz. Aí, depois, é só limpar e começar tudo de novo. Aí, não tem problema de estar gastando tanto material para treino. Depois de treinar bastante no papel ou no piso, vocês podem pegar um pedacinho de tecido e treinar o tecido para ver como que a tinta se comporta no tecido também. Para ver a textura dela, ver se ela não está muito grossa nem muito fina para poder trabalhar legal. Eu acho que ele está um pouquinho grosso. Vou colocar uma cotinha de diluente. Ela tem que estar bem macia, tá? Uma textura boa para poder trabalhar com o filete. Senão, não dá certo. Ela não pode estar muito aguada. Às vezes, até eu uso um pouquinho do soro fisiológico em vez do diluente. Ó, pincelzinho em pé. E eu vou treinando um pouquinho. Aí, vou ver a textura da minha tinta. Ver se ela está boa, ver se ela não expande. Ó, eu vou colocar um pouquinho de soro fisiológico aqui. Deixar bem aguada para vocês verem. Como que expande no tecido. Olha só como a tinta aguada se comporta no tecido. Expande. Então, a gente tem que misturar mais um pouquinho de tinta. Tirar todo o excesso. Só com a pontinha do pincel. A gente já consegue consertar. Comparem as duas texturas no tecido. Olha só como fica. Os pincéis que eu mais uso são esses. Com essas referências aqui. São os de pelo de Marta. E elas têm essa pontinha bem fininha. Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Treinem bastante. Beijo, 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 beijo.